A gente foi lá. É de onde, de São Paulo? De todo... Capital mesmo, não sei. Capital, não sei. Saiu piora de lá. Trabalho e linda. Agora é 11, né? A gente pegou, trouxe ele. Só lá dentro pra gente pegar um pouquinho, mas depois de estrada, graças a Deus. A gente vai incomodando aqui, meu anjo? Aqui, ó. Não, não. A gente vai incomodando, a gente arruma, tá? Você manda pra Rafael e fala, devia ter esse pé. Eu tenho um monte de gente que tem em ver os vídeos. Inclusive, ela que notou pra mim, Rafael. O primeiro vídeo. Alô, também, a Carol. Todo mundo ainda vai se vendo. Todo mundo vai se vendo. Vou precisar de nuclear... Oito. Deixa eu ver o palácio também. Aí eu não vou ler o nada. Você tá comendo? É muito dolorida essa hora. Ela entrava pra baixo. Vamos limpar um pouquinho. Você passou alguma coisa aqui? Tava usando... Passei uma paladinha vaginal que eu uso. Que melhorou um pouco, tava pior. É, porque daí já dá uma liberada nas bactérias, né? Que fica ali envolvendo. Até o fedor que tinha tirou. É. Pra não pôr. Estatina, né? Muito boa. É? É. Tchau. 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 Não vou usar... Vou usar esse daqui só. Tem que empurrar o algodãozinho bem lá dentro pra poder fazer uma preparação, tá bom? Vou usar mais um pouquinho nesse. Empurrar mais, tá? Todo esse descolamento a gente aproveita pra facilitar na hora da remoção, você não sentir tanta dor e o procedimento ficar mais limpo. Pode aplicar aqui. Agora eu preciso deixar cinco minutinhos, tá? Agindo, a gente já tira. Sentir algum incômodo muito forte, me avisa, tá bom? Tenta não puxar o pé, não se assustar. Vou tirar toda essa parte com descolamento, tá? Ela acaba acumulando muita bactéria. Atrapalha na cicatrização. Vai sentir um desconforto lá no finalzinho. Soro. Botinha só. Acho que tá com granuloma embaixo da unha. Acho que você tá com granuloma embaixo da unha. O que que é isso? Carne esponjosa. Ah, é? Eu tô pegando minha unha que eu sei pra onde você tá. É, porque ela tá descolada, né? Tá. Uma gotinha, só. Uma gotinha. Pode ser uma pinça mais simples? Pode ser uma pinça mais simples? Nossa, sua unha é um papelzinho de fininha. Meio. Ó. A carinha dela é enorme. Um papelzinho. Nunca vi uma unha tão fina. Transparente até. Ó, essa carninha aqui de baixo, ó. Isso aqui não é sangue. Isso aqui é uma carninha. Ó. Que é o granuloma. Olha aí, a carninha esponjosa. Já saiu toda? A unha já saiu toda. Agora só ficou o granuloma que a gente vai... Ai, graças a Deus. A gente vai secar ele. E diminuiu? Diminuiu? A dor? O incômodo? Nossa. A ciclo tira já... Já alivia, né? Ai, gente, a unha só sabe quem tem. É horrível. Mas depois a unha dela fica assim, volta o normal. Tem que acompanhar o crescimento dela, né? Não. Tem que corrigir depois o crescimento dela. Mas volta assim. Tamanhão. E quem que tava pra dentro? Essa parte quebrada aqui, ó. Ai. Toda essa parte quebrada aqui. Tava aqui dentro. Ela tava mais ou menos aqui, ó. Tem que estar até dentro. É mesmo. Ela é chamada direto pra mim. Ela falava, isso aí de bater o vento dói. Imagina pisar em cima aqui. Nossa, todo mundo gosta que quer pisar na minha mão. Acho que ela tá tão estranha lá dentro. É porque aí, quando eu fizer a contoclastia, ela ficou um buraco aí, né? Esse buraco é o que tá agora aí. Só que não mexi. Cresceu uma unha nova do lado, praticamente. Cresceu outra unha do lado. Literalmente outra unha. E dela já ficou repartida? Ou ela partiu no trauma que cê deu agora? Não, ela tinha tipo um risco aqui, mas não chega a estar repartida. Então, fora... Era tipo assim um... A falha nasceu repartida, tá? A gente partiu só que com a pancada, acho que ela acabou de quebrar. É. Isso mesmo. Bom. Tá meio complicado aqui, mas eu vou tentar repartir... Dividir ela aqui, ó. E olha que nem sou eu que pego sua manutenção pra fazer hoje. Por instinto... Intuição... Eu resolvi... Sei lá o que que aconteceu. Você sabe o que que é? Tô com uma dor no meu dente. Troquei o aparelho. Tava usando aparelho de cerâmica e agora ela colocou de metal. Cara, tá insuportável. Não dá pra ficar parada. Se ficar parada, eu acho que eu vou surtar de dor. Ontem, à tarde, hein? Menos que... Menos que a dor da unha. Agora ia corrigir. Eu queria chegar na rua. Menos que a dor da unha encravada. Qualquer dor, né? Incomoda? Incomoda demais. Cheetah, pais. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso aqui. Eu vou até tirar com a mão esquerda para conseguir ver melhor. Olha. Olha. Como que você estava aguentando? Antes de quebrar, realmente não estava. Mas já estava lá dentro assim? Não, nem. Porque como que ela foi parar lá dentro? Ela já estava lá dentro. Eu não estava doendo. Assim, de doer de... Apedeo é que eu não estava jogando bola. Eu falei, eu vou experimentar de andar. Aí o meu pai foi com a pessoa. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Sem dor. Como que você estava... Depois do amigo, eu estava doendo, eu doer. É. E você ia falar alguma coisa para mim hoje? Não, eu ia falar. Ainda bem que eu te catei ali na sala, na recepção e falei, venha, Bruno. Que coisa, não? Ia já sair por aqui, ó. Depois do amigo, eu doeu. Bastante. Eu não imaginei que estava tão lá na frente, assim. Achei que estava menos. Está ótimo. É isso aí. Só estava escondida, né? Aquele dele estava bem maior. Aquele ali, né? Bem maior. A gente gravou aquele? Não gravou. Não, né? Aquele chegou a fazer tipo... Acho que quase um buraquinho aqui. Ela está ligou a essa aí, só que estava bem maior. Não tem que jogar a balda em mim, mas... Estou passando. Acho que está bom, já está. Deu, está bom. Dá para jogar. Consegui. Consegui. Essa fibrazinha chata. Não tem que jogar. 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 Não tem que jogar.